A QUÍMICA Hoje vamos mostrar-lhe como a química liga tão bem com a arte e o belo. Quem é que não fica deslumbrado perante os jogos de cor e luz dos vitrais? A utilização de vitrais para embolsar basílicas e catedrais desenvolveu-se desde o início da Idade Média. Mas a origem dos vidros coloridos é muito anterior. Egípcios e romanos já eram especialistas na sua produção. Na verdade, a química dos vitrais confunde-se com a própria química do vidro. O vidro é obtido a partir da fusão de areias de dióxido de silício, ou sílica. A sílica é um sólido cristalino, isto é, um sólido com empacotamento regular e repetitivo dos seus átomos, que neste caso estão organizados em pirâmide, contendo um átomo de silício rodeado por quatro átomos de oxigênio. O vidro forma-se por arrefecimento da sílica fundida, mas em condições que não permitem recuperar este empacotamento regular. Dando origem a um arranjo irregular e não repetitivo, ou seja, um sólido amorfo. E está claro que o vidro é também uma receita química. O vidro mais comum é uma mistura de sílica, carbonato de sódio e óxido de cálcio. Com parcelas menores de óxidos de alumínio, cloreto de sódio e outros chais, todos têm o seu papel. Formadores de rede, modificadores de rede, fundentes. E para este programa sobre vitrais, interessa-nos salientar o papel dos fundentes. Os fundentes são substâncias adicionadas à sílica para baixar o seu ponto de fusão. De facto, o ponto de fusão da sílica pura é de cerca de 1700 graus Celsius. Uma temperatura muito difícil de obter, ainda para mais nos tempos em que os fornos eram a lenha. Por isso, os primeiros produtores de vidro usavam fundentes, como cinzas vegetais e carbonato de sódio. Só que estes materiais continham diversas impurezas. E dessas impurezas resultaram nos vidros coloridos. Os primeiros artesãos não controlavam a cor do vidro produzido. Mas quando começaram a perceber a origem da cor, deu-se uma verdadeira explosão de experiências, com o objetivo de descobrir as substâncias mais adequadas para obter cada cor específica. Uma busca que envolveu artesãos e alquimistas, mas que teve muitos aspectos de verdadeira investigação científica em química. E agora? Já acredita que é a química a trazer-nos a beleza dos vitrais? Para saber mais sobre a química dos vitrais, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org, ou procure-nos no Facebook. Para saber mais sobre a química dos vitrais, visite o nosso site, aquímica dos vitrais, visite o nosso site, aquímica dos vitrais, visite o nosso site, aquímica dos vitrais.